O que você precisa saber nesta terça-feira, dia 11 de abril de 2023? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se aposenta do STF nesta terça-feira depois de 17 anos dedicados à corte. Agora o presidente Lula vai poder indicar o seu substituto, mas essa indicação só vai acontecer depois que o Lula voltar da China. Ainda há uma discussão se o Lula indicará ou não o seu advogado na Lava Jato, Cristiano Zanin. Está mais caro viver no Brasil. O IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, subiu em março, em 0,71%. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela subida, pela elevação dos preços da gasolina. O Conselho de Medicina proibiu o uso de anabolizantes para fins estéticos, como ganho de massa muscular. Agora vai ter que molhar o dobro e sem ajuda de anabolizante, nem com prescrição médica. Gostou de ficar bem informado? Compartilha!